E vamos agora apresentar alguns clipes, um pouco da dança do Portuguese Cultural Center de Mississauga, que neste momento está nos Estados Unidos para participar no Carnaval. Aplausos Para celebrar a deslocação a Massachusetts para o Carnaval, a dança do Portuguese Cultural Center de Mississauga teve um ensaio geral e apresentação para amigos e família na sua sede. Aplausos 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 A dança é composta por 32 elementos e o assunto foi escrito por Rui Garcia com o tema É legal ou não é? Aplausos 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 É um coelhos! Lápas, cracas e piens! Vocês querem ver? Não! Não, não, não! Não é preciso abrir! Vão para o América, senhora! Pode sair! Eu já fico aqui para se esgotar! Ok, olha! Bye-bye! Next, please! Come on! Come on! You Mexican! It's all we need! Eu tenho tido uma vida muito difícil. A Tunísica é queiras saber a minha ação. Isto, para aqui na América, tem sido uma loucura por causa do nosso trono. Não é que diga? É! Ele, eu acho que é moço que nem um burro. E tu sabes que ele até à minha casa vem? E olha, olha, e não é que manda fazer este burro e a minha casa de burro. Ah, mas como é que pode ser? Como é que nesta casa consegues andar? É ali que acaba a fronteira! Pois, do lado da América é para dormir com o mundo! E do lado do West é para cagar! E é para ser garçã! O que há é que mexer? Mas turqueira! Não é turqueira, mexiqueira! Ah, mexaqueira! Ah, tá bom, tá bom! Ah, deixa-me só... Oh! Olha para isso! Mas quando este chá, este chá, que cheira a fome... Oh! É cristão! É óbvio que não podemos amostrar toda a dança, porque ela é quase uma hora, mas apresentamos um pouco para vocês terem uma oportunidade. Um cheirinho e provavelmente vão ter a oportunidade de ver esta dança novamente aqui no Canadá. Agora temos outros bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir vou apresentar uma conversa que eu tive aqui no nosso estúdio com o Zé Nandes sobre o Carnaval da Ilha Terceira. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Chouriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge e London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. Também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos você ser o juiz. Liga-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga. ou visite TheOliveraSystems.com Se é isto que está acontecendo consigo, eu tenho a solução. A Tia Oliveira Na Guiar Fine Jewelry encontra diamantes, ouro, prata, pedras preciosas, vasta seleção de relógios, cristais e muito mais. Desde 1980 continuamos a servir os portugueses à nossa maneira. Agora em promoção, 20 a 50% desconto em diamantes, relógios e ouro português. Joias são para 100%. A Guiar Jewelry. 716 College Street. College and Crawford, em Toronto. Pavão Meats and Deli Fã. Famoso pela qualidade, variedade e preço. Música 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 Música